Oh Espírito Santo, continua vocacionando pessoas, continua tocando em pessoas, continua levantando pessoas para fazer a diferença Nabucodonosor vai cair, Nabucodonosor vai cair, a glória de Deus vai manifestar através da tua vida Sabe filho, eu vejo todas as vezes que você sorri, querendo chorar, quando você olhar pro lado e não ver ninguém pra te ajudar Sabe filho, eu vejo quando você entra no seu quarto sozinho, e com lágrima nos olhos se ajoelha pra falar comigo Sabe filho, eu tenho contemplado tudo o que tem acontecido contigo Todos os seus sonhos e os seus planos já estão sendo resolvidos Sabe filho, dessa prova sim eu vou te tirar Eu vou te tirar Mas tudo tem seu tempo, você precisa se acalmar Mas hoje eu vim aqui pra dizer que toda sua história eu irei mudar Que eu nunca, nunca deixarei você se frustrar E no deserto vou te dar forças pra caminhar É no deserto que Deus te dar É no deserto que Deus te usa É no deserto que a cura É no deserto que tudo acontece É no deserto que a luz salvece É no deserto que Deus manda mandar É no deserto que Deus vai te abençoar É no deserto que Deus vai o prover É no deserto que o impossível vai acontecer Mas hoje eu vim aqui pra dizer que em toda sua história eu irei mudar É Deus que diz isso nessa noite pra você Que eu nunca, nunca deixarei você se frustrar E no deserto vou te dar forças pra caminhar É no deserto que Deus te usa É no deserto que é cura É no deserto que tudo acontece É no deserto que a unção desce É no deserto que Deus manda mandar É no deserto que Deus vai te abençoar É no deserto que Deus vai o prover É no deserto que o impossível vai acontecer O impossível vai acontecer É no deserto que Deus te usa É no deserto que a cura É no deserto que tudo acontece É no deserto que a unção desce É no deserto que Deus manda mandar É no deserto que a unção desce É no deserto que Deus vai te abençoar É no deserto que Deus vai o prover É no deserto que o impossível vai acontecer É no deserto que o impossível vai acontecer É no deserto que a unção desce É no deserto que Deus vai acontecer